Fala galera, o Flamengo se apresentou e iniciou a preparação para o jogo contra o Vasco neste domingo pelo Brasileirão, mas antes, peço para que você deixe seu like e se inscreva no nosso canal, então confere aí como foi o treino do Mengão nesta quarta-feira, 29. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.